Olá malta e sejam muito bem vindos a mais um vlog aqui no canal e este vlog vai ser daqueles que vai gostar Então a pessoa apanhou-se o cabelo ao calhas deu assim um jeitinho na cara porque não queria aparecer aqui tão morta-viva quanto eu estava porque hoje vamos tirar as decorações de Natal estou muito seda, estou muito triste mesmo vai-me custar tirar aquela árvore, tirar todas as decorações porque eu gosto tanto de Natal e acho que as coisas estão tão fixas chegou o dia, chegou a altura, temos que desmontar o Natal, já não dá, já lá vai mas antes de eu começar a desmontar tudo, vocês já sabem deixem o seu like aí embaixo, subscrevam o canal, estamos muito muito perto dos 100 mil portanto, subscrevam o canal e ativem o sininho das notificações passem no Instagram e sigam por lá o nome do utilizador bem, está a fazer uma barulheira aquele outro carro o nome do utilizador é a Joana Gentil e agora vamos começar com a tristeza deste vídeo Phoebe, como é que tu sentes em não ter mais árvore de Natal? conta, conta, o que é que tu sentes, meu amor? tu gostavas da árvore, não é? pois é, tu gostavas tanto da árvore, agora olha pronto, é uma oferecida à minha cadela, vira logo a barriga ela gosta é disto, festinhas na barriga, não é? não é a minha coxinha boa by the way, há bocado ausentei-me durante, sei lá, 45 segundos fui super rápida à casa de banho fazer um xixi, lavar as mãos e quando voltei, o que é que tinha acontecido? imaginem só é terceira este mês é a terceira este mês entendam a minha dor? eu não entendo, a minha cadela tem uma paranoia com as minhas esponjas o problema é que eu não as deixo no chão, nem nada do género ela vai buscá-las, que é aquilo que me incomoda esta estava dentro da minha mala de maquilhagem ela foi lá buscá-la pronto, temos aqui os pedacinhos para contar a história adoro a minha cadela enfim, vamos passar à frente, a dor já foi vou-vos mostrar como é que está a sala a sala é o que tem mais decorações de Natal tenho algumas espalhadas pela casa aqui no corredor tenho algumas, mas nada de mais e tenho, é no estúdio porque eu tinha a árvore de Natal também lá, aquela pequenina no cenário que eu simplesmente peguei e pus no chão porque eu tinha que gravar vídeos e já não fazia sentido ter lá a árvore portanto, coloquei-a só no chão mas tenho que arrumar as coisas da árvore e então vou-vos mostrar como é que estão as coisas este é o estado da nossa sala temos ali uma cadela que meu Deus, percebam olhem-me só para esta vida difícil ui, que vida difícil, não é? a Phoebe tem se andado a portar muito mal ultimamente, ela tem mandado a fazer xixi no sofá, por acaso não se nota comprámos um produto novo porque entretanto o outro acabou e já não consegui comprar mais aquilo que eu vos tinha mostrado do Aldi mas ela tem andado a fazer xixi aqui ou seja, é uma bosta porque suja duas almofadas depois eu tenho que levantar o sofá porque, tipo, tenho que limpar no meio das almofadas Phoebe, queres contar o que é que tu fazes? quando fazes xixi no sofá ela pega num cobertor e mete em cima do xixi ou seja, ela mete um cobertor a tapar o xixi acaba por sujar duas coisas mamãe, que coisa boa! a Nica dela é um anjo, só que não, na verdade não é pronto, eu vou começar por desmontar a árvore e depois vou passando para o resto das coisas o meu problema vai ser como raio que eu vou conseguir voltar a pôr isto na caixa porque eu não estou a ver vamos ver, eu espero conseguir voltar a pôr tudo dentro da caixa e depois começamos então também a tirar as coisas de Natal que andam espalhadas por aqui nas parteleiras oh meu Deus, estou tão excited e ao mesmo tempo não estou nada excited é um mix feeling então, já fui buscar duas caixas eu, quer dizer, na verdade são três tem ali a caixa de árvore, que é aquela castanha esta que eu vou utilizar para pôr decorações que estão espalhadas e depois tem esta caixa que é a cena mais brutal de sempre que eu já comprei o ano passado na Primark em promoção até que é esta caixinha aqui vermelha e ela traz umas divisões neste momento não as tenho montadas mas isto tem assim umas divisões eu tenho na de baixo, acho eu, vou-vos tentar mostrar voilà, ela depois fica com dois andares destas divisões isto é muito fixe porque eu posso colocar aqui as bolas de árvore de Natal eu vou colocar todos os ornamentos só dentro desta caixa e depois as coisas que estão aqui que não são ornamentos vou ter que pôr noutros sítios e sim, está aqui o resto do meu almoço desculpem, não é se eu levar para a cozinha ainda está aqui mas vamos continuar, vamos tirar tirar isto uma eternidade depois a única coisa que eu já consegui fazer foi tirar os ornamentos e as luzes mal, demorei tanto tempo a tirar o raio das luzes da árvore e a tentar que elas não se enrolassem todas mas finalmente chegou a altura de tirar os ramos que é a parte que eu estou mais assustada para ver como é que eu vou pôr isto dentro daquela mini caixa eu adoro a minha árvore de Natal tipo, eu queria imenso uma árvore de Natal com neve falsa mas, agora vou-vos mostrar a realidade isto foi só de fechar os ramos olhem para mim estão a entender? what? como assim? eu vou espalhar isto pela casa toda sério depois deste momento cheio de neve o óbvio aconteceu eu fiquei com grande crise alérgica o meu nariz está cheio de comichão porque toda eu dentro de mim estou num floco de neve eu acabei de maçoar e a minha arranhenta saiu com neve falsa, mas neve eu sei, demasiada informação mas vocês sabem que eu gosto de partilhar demasiada informação bem, vou pôr isto agora dentro da caixa e tentar aspirar um bocado de neve isto vai andar tipo praga aqui em casa durante a semana já estou mesmo a ver pronto, isto foi o melhor que eu consegui a caixa não está propriamente bem fechada eu pus fita cola porque eu conseguia fechar perfeitamente bem até que depois me percebi que faltava o pé da árvore e quando eu coloquei o pé da árvore bem, as coisas ficaram assim está melhor que nada vai ficar assim agora eu vou começar a tirar estas coisinhas by the way, nem sequer vos tinha mostrado que comprei agora há pouco tempo foi, eu acho que ainda foi antes do Natal mesmo assim estas botinhas na Primarka em promoção custaram 3€ que supostamente é para colocar numa chaminé mas nós não temos portanto fazemos com aquilo que temos comprámos duas uma para mim e outra para o Luís e sim, eu nunca tiro as etiquetas vocês já sabem mas vou tratar disso agora é sim, malta eu estou a arrumar eu prometo mas parece que se pôde uma bomba aqui dentro está tudo calótico eu vou vos mostrar a realidade, não é? já tirei tudo o que era Natal excepto os frascos porque tenho que pôr as gulzeimas noutros frasquinhos a Phoebe continua no mesmo sítio sem fazer nenhum e depois aqui tenho que arranjar outra caixa que na verdade está em cima do closet preciso que o Luís me dê para arrumar as almofadas e as camisolas de Natal e de resto está assim que horror falta-me arrumar isto tudo ou seja, falta-me arrumar tudo Phoebe ajuda a mamã por favor ajuda a mamã a arrumar ajuda eu estou um bocado diferente mas as coisas continuam iguais cá em casa excepto que o Luís já chegou a casa ele está aqui agarrado à televisão sim, já chegou há algum tempo nós estivemos aqui um bocadinho agarrados à televisão e aqueceu os pés porque eu estava com os pés de lados e agora vamos num stantex ao alma porque eu tenho umas coisas para trocar comprei nos saltos porque como eu nunca experimento as coisas chego a casa depois não me serve tenho que ir lá trocar e vamos aproveitar vamos jantar por lá e eu vou trocar as minhas coisinhas portanto, para lá prémio de pior youtuber do ano e o ano ainda agora começou vai para mim, não é? eu fui ao alma não gravei absolutamente nada para vocês e a minha defesa também fui super rápida eu queria ir aos saltos porque eu já fui aos saltos mas eu ainda não tinha conseguido encontrar nada porque eu sou daquele tipo de pessoas que nunca compra nada das primeiras vezes porque acho que as coisas estão só tipo 2 euros mais baratas mas consegui umas coisas muito fixe na Zara e na Bershka depois faço um haul para vocês mas comprei uma coisa que tenho que vos mostrar na casa então eu finalmente consegui comprar um cato melhor do que aquele do AliExpress ele também não estava assim muito mais barato eu é que nunca o tinha visto porque ele custava 12 euros e 95 e eu comprei-o por 10 euros e 36 portanto, não foi propriamente muito mais barato mas acho que vai ficar fixe agora com as novas decorações porque agora como já tirei as coisas de Natal as coisas já vão voltar todas ao sítio porque a casa está meio virada aliás nós costumamos ter ali uma planta que está lá fora agora temos que voltar a colocar tudo no sítio só que entretenho já são 10 e 52 eu tenho zero vontade de continuar a arrumar isto mas eu tenho que arrumar isto olhem para isto está muito mal portanto bora lá a Vivi está completamente desorientada e perdida porque ela manda sempre os brinquedos para trás do sofá e eles caem lá para trás e então agora como desencostámos o sofá apareceram os brinquedos todos então ela está super feliz porque tem os brinquedos todos dela olhem-me só para isto ela nem sabe com qual é que há de brincar ela está confusa né Phoebe com qual é que eu vou brincar é com este este urso é que não podes brincar com ele este urso já não este urso já foi recolhido porque olhem-me só para este pobre Phoebe não já não tem um braço a perna dele também já meio que foi portanto não podes Phoebe para Phoebe para tu já assassinaste o urso já chega meu Deus que aspecto é este eu sinto que estou a ver mal é assim a minha defesa hoje é o dia a seguir by the way olá sejam bem-vindos é um novo dia vou-vos só mostrar como é que estão as coisas mas eu não tenho andado muito bem eu estou a ter crises tanto alérgicas como da sinusite e então tenho a acordar todos os dias com bastante tos de cabeça e assim daí também o meu aspecto não estar no melhor porque eu não me apetece arranjar simplesmente me dói-me demasiado a cabeça para tal mas vou-vos mostrar como é que está agora a sala já vos vou mostrar como é que ficou tudo isto está tudo muito vazio está tudo muito sede porque já não estão aqui aquelas coisas de Natal está aqui uma Phoebe em frente à lareira e o sofá está molhado ele está ainda a secar eu tentei secar com o secador pelo menos aquelas duas almofadas que é as que nós mais utilizamos né Phoebe e pronto precisava de ser lavado para tirar aquelas mechas do xixi de alguém então pronto já está lavadinho aqui agora temos ali só as almofadas porque como o sofá está amulhado não vou pôr ali as almofadas mas pronto malta olhem-me para isto está tudo tão vazio está tudo tão triste não tem nada aqui dentro e agora vou-vos mostrar a realidade de uma pessoa que vive num apartamento pequeno sem garagem e sem arrumação vou só mostrar-vos isto tudo é para levarmos para casa dos meus pais isto são tudo coisas de Natal as decorações de Natal está tudo aqui amanhã nós vamos lá portanto provavelmente não vamos conseguir levar tudo mas vamos levar já algumas coisas mas entretanto esta é a realidade não só não tem espaço para arrumar nada está tudo assim mas pronto malta espero que vocês tenham gostado deste vídeo eu agora vou voltar para o computador que preciso de trabalhar mais um pouquinho e vou também fazer aqui umas festinhas já a Phoebe que a Phoebe está muito carente está mais carente que eu hoje não sei o que é que se passa mas ela hoje está num dia em que está mais assustadíssimo que o normal só quer estar ao colo está mesmo a ser complicado não sei o que é que se passa com ela portanto vou ficar aqui um pouquinho com ela espero que vocês tenham gostado deste vlog foi um vlog triste mas ao mesmo tempo pronto tinha que ser feito ainda não coloquei aqui a planta falsa tenho que fazer isso depois amanhã ou daqui a bocado depois faço isso mas pronto espero que vocês tenham gostado deixem desde já o seu like aqui em baixo subscrevam ao canal e ativem também o sininho das notificações não se esqueçam de me seguir não é? bem importante lá no Instagram o meu nome do utilizador é Joana Gentil portanto passem também por lá eu vou-me despedir e nós vemos no próximo vídeo eu espero que estar com o melhor aspecto eu espero beijinhos tchau tchau